Não perca a viagem, a sua novela das oito e meia. Sim, 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 casal. A telenovela à viagem tem o patrocínio de Carnes Cicasal. Sim, sim, casal. Todos os dias são vendidos milhares de contos de droga aqui no Casal Ventoso. Eu sei que aqui se vende droga, você sabe que aqui se vende droga, a polícia sabe que aqui se vende droga. Eis a prova de que o combate contra a droga não está a resultar. Quinze ou vinte anos depois de tudo isto ter começado, há uma pergunta que continua a ser disposta. O que fazer contra a droga? Esta é a pergunta do próximo Terça à Noite. Ramon Vailo apresenta Terça à Noite. Excesso. Excesso. Paco Rabanne, Paris. Café Bagdad. 22, 44, 66. Junta-te a nós, em uma linha das Arábias. 0,670 para todo o país. 22, 44, 66. Café Bagdad. Aberte 24 horas por dia à tua imaginação. Souza S.A. é a notícia. Ganhe uma viagem em Veneza para duas pessoas com o sensacional desconto Souza S.A. na compra de um Opel. Souza S.A. Concessionário Opel em Santarém. A Gillette apresenta A nova revolução do barbear. Os microtensores. Que só existem na nova Gillette Sensor XL. Com lâminas gémeas montadas sobre molas que se ajustam aos contornos do seu rosto. A nova Sensor XL é a única com microtensores macios e flexíveis que esticam suavemente a sua pele e fazem erguer os pelos para o barbear mais perfeito e confortável de sempre. Experimente já a nova Gillette Sensor XL. Há coisas que mexem com a memória da gente. Os irais e o mar. Venha descobrir este espetáculo. No Casino Estúdio. As notícias mais surpreendentes do mundo. A Fantasma Graça com a fotocopiadora. A mulher de duas cabeças tem um filho com duas cabeças. As mãos deste homem só têm empolgados. Uma criança de 11 anos ganha 4 milhões por dia. Insólito, assombroso, real. Notícias do Mundo. O novo semanário já à venda. A Whirlpool, líder mundial de máquinas de lavar roupa, não tem mãos a medir para satisfazer as suas encomendas na Europa. E para satisfazer os seus padrões de qualidade, a Whirlpool descobriu um detergente capaz de atingir os mais elevados níveis de brancura e de tirar até as nódoas mais difíceis nos seus avançados programas. Sem hesitar, a Whirlpool mudou para TID de Máquina porque comprovou que com TID, branco mais branco não há. Whirlpool e TID de Máquina. Juntos porque branco mais branco não há. Bic, bic, twin, twin, twin. Twin normal para pele normal. Twin suave para pele macia. Dois barbeados à sua escolha. Bic, bic, twin, twin, bic. Refresque-se com a série especial Z-Cistonic. Refresque-se com o novo visual. Uma série super equipada por um preço super refrescante. O novo Citroën Z-Cistonic. Não imagina tudo o que a Citroën pode fazer por si. Qual é o banco que dá mais pela sua conta à ordem? Contas à ordem, meus senhores. Quem dá mais? Vamos lá, meus senhores. São as contas dos vossos clientes. Quem dá mais? Dois por cento. Dois por cento. Dois por cento é muito pouco. Quem dá mais? Cinco. Dou cinco por cento. Seis. Sete por cento. Quem dá mais? Oito. Nove por cento. Alguém dá mais? Nove por cento é oferta daquele senhor ali ao fundo. Nove por cento uma. Nove por cento duas. Onze por cento. Dou onze por cento. Para ter o seu dinheiro bem remunerado, abra a conta à ordem que para qualquer montante paga sempre mais. E se há algum banco que lhe der mais, nós descobrimos a diferença. Credilioné uma, Credilioné duas. Credilioné. O banco que lhe dá sempre mais. A hora em que nada sabíamos uns dos outros. A mais recente experiência teatral de Peter Hunt, agora entre nós, pelo Teatro Bocom. Histórias humanas, contadas sem palavras, com mais de trezentas figuras em palco, num ritmo alucinante. No Teatro Nacional Dona Maria II, dias 4 e 5 de novembro. Lisboa não para. Novo Fiesta Cayman 1100. Todo o equipamento que deseja, por 1750 contos. Escândalos de corrupção rebentam por toda a Europa. Depois da Itália, é a vez da Inglaterra, França e Espanha. Em Portugal, estará a economia minada por este fenómeno? Augusto Mateus e Diogo de Lucena respondem. Quarta-feira à noite, em Tostões e Milhões, o seu Magazine de Economia. Fiesta Norte. Fiesta Norte.